Hoje o dia é deles, afinal recebi uma reclamação de que eu só mostro óculos femininos e hoje eu trouxe as últimas novidades da feira em óculos masculinos, em armações masculinas para óculos de grau direto da fábrica dos óculos. Lembrando vocês que a fábrica dos óculos, além da loja física na Berlim, tem atendimento domiciliar e possui laboratório próprio e tem para todos os bolsos. Além disso, gente, a fábrica dos óculos ainda está com a promoção de lentes em dobro, então se você comprar Varilux, Rodeistock, Zeiss, você leva uma outra lente idêntica, então dá para fazer o óculos de grau, o óculos de sol ou quem sabe dois óculos para leitura, enfim. Vou mostrar os modelos para vocês. Olhem aqui o que é esse óculos em verde. Eu achei esse óculos lindo, esse óculos é um óculos da Evoque, tá? Eu acho que o óculos colorido, ele sempre dá uma atitude e apesar de ele ser um verde assim, mais musgo, ele é um tom neutro, que combina com qualquer cor, então é um óculos que para o dia a dia também fica lindo. Olhem este marinho. Eu confesso para vocês que o marinho é um dos meus preferidos para óculos masculinos e esse aqui está um charme quadradinho, não é? Para aqueles homens que gostam de um óculos para passar desapercebido, esse aqui é o ideal. Agora, ó, esse cinza no redondinho, numa armação mais leve, super leve, tá? Afinal, o óculos a gente tem que cuidar para ele ser leve, porque aquele óculos que a gente usa todos os dias, ele pesa e marca o nariz, não é? E a fábrica dos óculos tem todo esse cuidado na hora das escolhas das suas armações. Este aqui é um dos meus preferidos da Polo Ralph Lauren, redondinho, em tartaruga, e daí, nessa mesma vibe, nós temos este aqui, que é em azul, com a haste em preto, que está um charme também. Para aquele homem mais descolado, olhem este aqui, que bárbaro. Esse óculos, a parte interna dele tem esse verde, então é um óculos muito chique, mas muito chique mesmo. E aqui nós temos o de armação em color, para aqueles homens que gostam de estilo, mas não querem chamar muita atenção. Este aqui também é um dos meus preferidos, e acho preferido de todo mundo, porque ele é um óculos bem democrático, que fica bem, basicamente, em qualquer formato de rosto, e é um charme. E olhem este aqui, que lindo. Isso aqui é só uma amostrinha do que a fábrica dos óculos tem, eu nem consigo mostrar todos da bandeja, eu gostaria de mostrar, mas dá uma chegadinha na fábrica dos óculos, ou então chame a fábrica dos óculos domiciliar, que eles vão ter o modelo certo para o seu estilo e para o seu formato de rosto. Então, vamos lá.